Olha o Vasco de novo. O Vasco, o Vasco, o Vasco, fabulosamente, Luiz Fabiano aos 26, 26 do primeiro tempo, sobe de cabeça, bota no fundo da rede, Fabiano, ele é ver a galera, Luiz Fabiano fortalece, avança, ele é fabuloso e o Vasco sai na frente, jogava mais, tinha mais volume e merecia, o Vasco tava de patrão, deu rolê lá e escorou de cabeça, Luiz Fabiano mandou na rede. Arrebenta o Vasco, arrebenta o Vasco, não saliu, não saliu, brala, 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 barato bom, barato bom, é do Vasco, é o trem, bola da colina, Para bater o árbitro, vai autorizar a terceira rodada Campeonato Brasileiro Arrumou para o pé na esquerda, apontou, atirou Guardou! Quem gosta da gente? Vou comemorar Gol Do Fluminense É do nosso tricolor Henrique dourado É dourado mesmo Brilho puro do Fluminense No fundo da rede, dourado Esse é o homem de pênalti Empata o clássico em São Januário Rala, 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 rala Vascão, eu tenho amor ao tricolor É o Fluminense É o Fluminense Galera Vem matando o jogo Levantando a voz da massa outra vez Dourado, ele fortalece a massa Dourado, o coru Começou em São Januário O flu também ficou de boa O placar agora diz Fluminense 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 E o Henrique dourado Valtou Também o Luiz Camiondo Expectativa em São Januário Dourado para a bola Pé na esquerda Deu paradinha, apontou, atirou Guardou! Vem bola na rede Vou comemorar Fluminense 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 Se abraça e abraça Eu tenho amor ao tricolor Vira o Fluminense São Januário Rala, 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 rala Rala, rala, rala Vascão Barato bom, barato bom É do Fluminense 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 Gol do Vasco Do Vasco, do Vasco, do Vasco Golaço Mangareto Colar Valeu a defesa Botou um risco e rabisco Desenhou para onde queria Transformou o rascunho em arte final Bota na rede com categoria Golaço do Vasco Para empatar tudo de novo 28 do segundo tempo Manga Esse é o homem Ele fortalece a massa Pode vibrar, meu povo Vem bola, rala, rala, rala Outra vez agora Ficou para o Gilberto Gilberto tentou Inverteu tudo na ponta Ganhou, até deixa a bola Para o Pau O Escobar Vai chegar, toca o bola Nenê Mendo Aguardou Gol Gol Do Vasco, do Vasco, do Vasco Do Vasco, do Vasco Do Vasco O Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor A galera vai ao delírio A galera explode em São Januário Nenê, além do tempo Explode a rede do Fluminense Detona o tricolor Explode de emoção O galerão do Vascão É o trem bala da colina que alucina Nenê com a camisa 10 Vira de ouro Vira o Vasco Para ganhar no final É a vitória do Vasco É o trem bala da rede Pode vibrar meu povo Vamos vibrar meu povo É o tempo É o tempo A rede vai balançar Vai balançar Sou o Vasco da casa É o tempo É que eu me quero ir lá É o tempo É o tempo É o tempo Obrigado.